Quando sento a lágrima parecer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu pareço vazio Do tamanho de você Me sinto perdido muito na multidão O mundo quer aplausos, você só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meia tantos não passamos de pó Poeira em meia nada, mas eu só sei que só Preciso de você Eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que é em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje no meu altar Porque eu te amo Só peço que venhas de olhos pra mim Pois todo o meu prazer Sempre é em ti, em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu novo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que é em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje no meu altar Porque eu te amo 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 Eu te amo